Um dia não tá... Pô, só que a conta não. As contas não estão acabando. Você pensa, meu Deus, eu não tenho mais dinheiro. Eu tô no vermelho e não consigo sair. Como que eu posso vencer as dívidas e começar janeiro tranquilo também? Fique à vontade pra fazer seu planejamento financeiro, tirar suas dúvidas, aproveite as dicas do professor economista Marcos Silvestre, que tá nos ajudando mesmo, né Sol? A trilhar um caminho e ter consciência na hora de abrir a carteira. E por falar em dicas, né? Tem muita gente, nós mostramos é uma trilogia por enquanto, do professor, tá? É a turma da Queca, tem Baby, tem a Kids e agora o Jovem. O que que é? É uma cartilha super fácil, com uma linguagem pra cada etapa da vida, né? Desde bebezinho até um pouquinho mais grandinho, mostrando como é que você lida com o dinheiro. E eu tava vendo aqui, dando uma folheada, no Baby, por exemplo, tem uma lição muito interessante de uma delas que desperdiça sanduíche. O outro fala, isso custou caro, como é que você desperdiça? Muito legal, professor. Se a gente quer colher prosperidade na fase adulta da vida da gente, a gente tem que plantar os bons conceitos, os bons valores, os princípios, desde pequenininho. Porque a gente sabe hoje que a criança, você fala assim, a maior criança de 4 anos, por exemplo, ela não interage ainda diretamente com o dinheiro, ela nem sabe fazer conta direito ainda e tal. Isso é verdade. Mas ela pode aprender exatamente o que você tava falando. Por exemplo, a questão do desperdício. Gente, desperdício? Uma criança de um aninho e pouco já pode ter uma noção do que é jogar comida fora que não devia ser jogada fora, porque ela vê a criança na rua, a criança carente, passando fome na rua, ela vê que a condição dela é diferente. Se naquele momento os pais tiverem com a sensibilidade, tiverem, de repente, apoio de um material legal, nesse caso, a gente desenvolveu uma turminha com o uso das histórias em quadrinhos, que é uma linguagem bastante lúdica, ajudar as crianças, os adolescentes e os jovens a absorverem esses princípios, esses valores, pra poderem entrar na vida adulta com a cabeça certa já, com a mentalidade correta da prosperidade. Por enquanto, por enquanto, tô profetizando já pra 2019. Por enquanto só nas escolas, viu, Luquinha? Por enquanto. Mas em 2019 e nas livrarias do Todas as Boas e Boas Pais. Vamos lançar aqui. Legal, né? Volta novamente, viu, professor? Olha que interessante a pergunta aqui, às vezes tá na mesma situação, né? Estou desempregado e devo no cartão de crédito. Aí ele comenta aqui, professor, que sempre ligam pra ele, mas é muito alto o valor. Aí ele fala assim, devo esperar baixar o valor? Aí ele fala assim, ó, devo e não nego. Tu é sem grana no momento. A pessoa tá devendo e não tem dinheiro. Aí às vezes vai a pessoa assim, ah, pra pagar uma conta, eu vou lá e pego um empréstimo. Isso vale a pena? Qual que é a melhor solução? Veja bem, você tem que negociar direitinho com o seu credor, pra quem você está devendo. Porque assim, tem espaço pra baixar a dívida sim. Quando você deixa de pagar, quando você vira inadimplente, a empresa que deve dinheiro pra você, ela tem como pegar uma parte da verba, que era uma provisão para devedores com problemas, e usar essa parte da verba pra dar um desconto pra você, pra renegociar aquela dívida pra ficar num valor menor. Ainda vai ser mais caro do que o dinheiro que você tomou emprestado, mas fica bem abaixo do que seria o valor integral da sua dívida. Aí, quando você está com essa dívida renegociada, é que você pode parar pra pensar se você deve tomar dinheiro em alguma outra fonte mais em conta, como, por exemplo, um empréstimo consignado, às vezes um empréstimo consignado de aposentado, se for o caso, às vezes um crédito cooperativo, que tem taxas muito mais baixas, pra ajudar a pagar essa dívida que você já renegociou. O que eu não recomendo é o seguinte, ficar pegandinha de tudo quanto é ponta, pra jogar num buraco sem fundo lá, que você não sabe exatamente o que está acontecendo. Não, se você renegociou, já sabe o número de parcelas, já sabe o valorizado, está precisando de uma ajuda pra pagar essas parcelas, aí pegar mais dinheiro de uma outra forma mais barata, aí pode ser conveniente. Aí sim, porque no fundo é o quê? Planejamento financeiro. Parou pra pensar direitinho no que vai fazer, não está fazendo só na base do desespero. Perfeito. Tudo tem que ser pensado, não é só? Tem que parar e colocar realmente lápis, papelzinho e pensar. Cabeça. Por isso que essas cartilhas são ótimas, desde bebezinho. Um ano e meio já está começando a aprender aí, a lidar com o dinheiro. Nós vamos agora até Taubaté, é isso, produção? Vamos até Taubaté conversar com o Carlos. Boa tarde, Carlos. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, viu? Fica à vontade. Carlos? Caiu a ligação, Gabi? Caiu a ligação. Então, eu vou entrar com uma pergunta também da Argentina, professor da Lúcia. Ela está lá na Argentina, um beijo, está acompanhando a gente pelo Face e ela pergunta do pai dela que mora aqui. O pai fez um empréstimo para um amigo que estava precisando de dinheiro e agora, no final das contas, quem está pagando esse empréstimo é o próprio pai, o amigo vazou. Só que ele não está em condições de continuar pagando esse empréstimo. Ele é aposentado. Ela pergunta o seguinte, ele pode ainda e é interessante ele pegar um empréstimo consignado dos aposentados para aliviar um pouquinho esse peso? Ah, olá, Lúcia, que tal? Que tal? Olá, que tal? Olha, eu vou dizer para você o seguinte, vamos usar o caso do seu pai para fazer um alerta importantíssimo para os nossos amigos aqui que acompanham falando nisso, que é o seguinte, não empreste o seu nome, não empreste o seu nome para ninguém sob pretexto nenhum. Porque tem gente que é especialista em chegar em você, ah, com choro, com conversa, que não sei o que, ela contando só o lado ruim da história e tal, e aí faz você assinar no seu nome uma obrigação financeira que você vai ter que cumprir depois porque a pessoa vai vazar, vai pular fora, então não faça isso, não faça isso. Uma vez que já fez, como é o caso do seu pai, Lúcia, vai fazer o quê? Vale a pena tomar dinheiro no crédito consignado do aposentado? Vale, vale a pena porque as taxas são muito baixas, agora tem que pegar o dinheirinho exato que for o suficiente para quitar essa outra dívida, não vai se empolgar, não, mas o gerente do banco falou que ele libera aqui mais um tanto, de repente eu já podia usar para fazer, nada, pega aquele dinheiro exato, tapa a nova dívida, aprende uma lição, está pagando caro para aprender uma lição, mas aprenda para não cometer o mesmo erro de novo. Eu sei que a gente tem coração bom, a gente quer ajudar. E tem uma coisa que eu digo, Luquinha e Sol, eu digo sempre o seguinte, eu não empresto dinheiro a ninguém, eu dou, se eu puder, no que eu puder e frequentemente, graças a Deus, tenho podido dar alguma coisa a pessoas que precisam. Nunca tenho, naquilo que dou, nunca tenho a expectativa de receber de volta, tá certo? Agora, emprestar, não empresto. Exatamente, e uma lição que a gente aprende também, né Luquinha? Estou só pensando na vida aqui, gente, só pensando. O Carlos está aí com a gente? Carlos? Alô, alô. Ô meu amigo, obrigado pela participação, qual que é a sua dúvida? Oi, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. É o seguinte, eu e a minha esposa, ela tem uma dívida, uma loja aqui em Taubaté, é uma loja de grande nome. Essa dívida já está fazendo mais ou menos três anos. E? Só que, ela foi transferida para uma cobradora e essa dívida de 1.500, hoje eles estão cobrando da gente hoje quase 6 mil reais. E é assim, eles ligam para a gente, firmam um contrato, um contrato que a gente não assinou, que é feito por telefone, aí eles começam a dizer que a dívida passou a valer daquele momento para frente, quer dizer, a gente não consegue pagar a dívida, um pelo motivo do que eles não dão acordo para a gente, não tem acordo, ou você paga 4, 7 mil, né? Ou você continua devendo. Eu queria saber assim, qual a melhor forma de eu estar negociando essa dívida para poder estar saindo, porque a única coisa hoje que pesa o nome da gente é com essa empresa. O que a gente devia estar fazendo para poder estar saindo dessa dívida? Ok, meu querido, Deus abençoe aí, muito obrigada pela sua participação. Existem duas orientações aí, a econômica e a jurídica, né, professor? Exatamente, eu vou dizer o seguinte, Carlão, infelizmente existe muito dessa situação que você está colocando, tá? de uma espolhação quando você passa a dívida de uma loja, como você falou, tradicional, numa boa, tal, tudo certo, para um escritório de factoring, para um escritório de cobrança. Muitos desses pessoais são agiotas, e muitos deles criminosos, inclusive, que vivem de extorquir pessoas de bem, entendeu? ameaçando com relação à questão do nome. Eu digo o seguinte, para de assinar qualquer coisa, procura o juizado de pequenas causas, apresenta a documentação que você tem, procura, em primeiro lugar, o PROCON da sua cidade, né, possivelmente, a partir daí, o juizado de pequenas causas, e aí, resolva isso em justiça, para de ficar em contato direto com esse pessoal, senão esse pessoal vai tentar tirar tudo que você tem ainda mais um pouco. Exatamente. Geralmente, os juizados de pequenas causas, né, ou a defensoria pública que pode te orientar, viu, meu querido? Elas funcionam perto dos fóruns, tá? E o tratamento, a orientação é de graça, então, não deixa, segue essa orientação do professor aí. Não assina mais nada, não, né, Luquinha? Com certeza, senão só vai piorando, né, só uma bola de neve, na verdade. Vamos comentar com você aí de casa que o novo modelo da Carteira Nacional de Habilitação já tem data marcada para ser lançado. Aliás, começa a ser expedido em dezembro de 2022. O formato do cartão inteligente, só, vai ser igual a um cartão de crédito mesmo convencional. Vai ter chip, gravação dos dados do motorista também. A substituição da CNH vai acontecer automaticamente à medida que os motoristas tiverem que renovar o documento. É, muito legal, eu acho muito interessante, desde que a gente tenha uma internet que funcione também nesse país, né? Mas eu achei que está bonitinho, gostei, se facilitar a vida, né? Só de não ser de papel e ficar, porque ela vai ficando tão feia. Não, é legal, mas assim, vamos lá, está fora do ar o sistema, você não consegue mostrar aqui, e aí, faz o quê? Aí já era. É. Aí, aí é outro problema, só, eu quero ver só, né? Olha, imagina você fazer uma festa de casamento, essa daí gastou, viu? Ó, professor, o senhor está falando de dinheiro? Essa gastou. Eu acho que vou, vou tentar. Aí você fala, vamos fazer um showzinho, chamar um showzinho. É, vou casar. Vou casar, vou fazer um showzinho. Quem que chama? Beyoncé. Imagina quanto que, eu já conto pra vocês já, só pra você ficar de quinhentos caídos. Uma festinha básica. Tudo muito básico, né? Uma pessoa que tem pouco dinheiro, né? Olha que lindo o príncipe que assiste a gente. deixa eu ver. falando nisso, esse aqui é meu netinho, Levi, com nove meses, acabou de completar, querendo andar já. E estamos aqui, né, Levi? Assistindo, aqui, ó. Ó, vovó, assistindo, falando nisso, é.